No que toca a relação de causalidade, é correto afirmar que a superveniência de causa relativamente independente exclui a imputação quando, por si só, produziu o resultado, não se podendo imputar os fatos anteriores a quem os praticou. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 13. Superveniência de causa independente. § 1º. A superveniência de causa relativamente independente exclui a imputação quando, por si só, produziu o resultado. Os fatos anteriores, entretanto, imputam-se a quem os praticou. A superveniência de causa relativamente independente exclui a imputação. A superveniência de causa relativamente independente exclui a imputação. A superveniência de causa relativamente independente exclui a imputação.